Música São águas passageiras de uma vida inteira que me fizeram entender São águas passageiras de uma vida inteira que me fizeram entender Meu bem, mostra pra mim tudo que tem, promete pra mim Mas ninguém fica bolada se eu não tiver bem, mas te quero bem Se a vida é um jogo, eu me jogo no pedaço E se o mundo é um flor, poesias no meu quarto Claramente vi no seu olhar que tava disposta a me amar Dizendo que quer me abraçar, não caio na laberra dessa Cigana tipo de safada, te levo pra cama Por isso nós tenta, por isso cê gama Por isso você se apaixona no quarto escuro, pelada na cama Não pude ver o quanto é safada Quatro da madruga e a gente não para Desejos é mais que só uma transa A fita é gravada, gravando a memória A fita é gravada, gravando a memória A fita é gravada, gravando a memória Ela é fumaça, brotada cinza, vento que passa Brisa que fica, o assunto em pauta Ela dá dica, treta passada Fui nas amigas, fui nas amigas Treta passada, liga pa tropa Escararia Fui nas amigas 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 Obrigado.